Estamos começando mais um TV Imóveis, o programa de hoje, como sempre, repleto de oportunidades, bons negócios. E eu queria avisar vocês que nós teríamos hoje a segunda parte da entrevista com o Silvio Oliveira, falando de como tornar o financiamento mais fácil para o seu bolso, enfim, uma série de dicas. Mas nossa equipe esteve na inauguração da fábrica da Toyota, no dia 9. E nós vamos passar hoje uma matériazinha sobre a inauguração da Toyota, que para Sorocaba é um presente, para a nossa querida Sorocaba, que completa aniversário agora dia 15 de agosto e que nasceu Ribeirinho ao Sorocaba, da Feira de Muares, depois se transformou em Manchester Paulista e depois se transformou nessa grande cidade que é hoje, que faz parte do cenário nacional, uma das melhores cidades, cidade educadora, cidade com pista de ciclismo, enfim, com inúmeros pontos turísticos, inclusive já revigorados, enfim, a cidade está muito bonita. Sorocaba está uma cidade maravilhosa. E, além de toda essa cidade bonita, todas essas qualidades, nós temos um parque industrial invejável, temos toda a infraestrutura hoteleira, restaurantes, enfim, Sorocaba é realmente um cidadão. E, não podia deixar de ser, aquele presentaço que nós tivemos com a inauguração no dia 9 da Toyota, que eu torno a repetir, torno a falar, pois nossa equipe esteve lá realmente e vocês vão ver com a gente, acompanhar com a gente durante o programa, essa visita nossa à inauguração da Toyota. A todos um bom programa. Você que está reformando ou construindo a sua casa, agora é hora de economia na Mattielli. E durante a sua compra, se você achar uma etiqueta amarela, você economiza ainda muito mais. Quem não quer perder tempo e dinheiro, vem direto aqui para a Mattielli. Mattielli, a solução na sua construção. Que horas são? É hora de economizar com a Mattielli. Bacia com caixa acoplada, cento e quarenta e sete e noventa e nove. Posse padrão completo e colocado, seiscentos e dezenove reais. Tubo de quatro polegadas, trinta e três e noventa. Caixa d'água polietileno, quinhentos litros, oitenta e oito e noventa. Procure esta etiqueta e não perca tempo. Mattielli, economia já, em cinco endereços para você. No Grupo Cristal, além de você encontrar vidros temperados, laminados, blindex, enfim, toda a linha de vidro residencial e industrial, com ampla linha de produtos com estoque para entrega imediata, você também encontra tintas imobiliárias e industriais, as melhores marcas reunidas em um só lugar. Isso sem contar com a excelente prestação de serviços na construção civil, que conta com profissionais altamente qualificados. Oferecemos os melhores preços e condições, com serviços e entregas rápidas. Conheça agora o Hotel Pousada Cristal, um lugar ideal para o descanso, com atendimento vinte e quatro horas e mais de quarenta suítes à disposição, suítes com TV e coletivas para empresas. Além das suítes, o Hotel Pousada Cristal também oferece salões comerciais, tudo com uma ótima localização, próximo ao centro do Éden, pertinho de tudo. Venha conhecer, suítes com preços promocionais para empresas e individual. Grupo Cristal, há dez anos oferecendo qualidade. Nós estamos no Raízes Campolim, e eu estou com o folder do empreendimento. E para minha surpresa, logo aqui, mais de sessenta por cento vendidos. É isso aí, gente. Mais de sessenta por cento de empreendimentos já vendidos. E quando você abre o folder, você chega a ver aqui, apartamentos de três e doze dormitórios com suíte, sendo que doze duplex. Olha que empreendimento. Sem falar da área de lazer do empreendimento, que é um negócio maravilhoso. Olha aí, espaço gourmet, fitness, piscinas, pista de caminhada, playground, praças temáticas, salão de festas, salão de jogos, solário, duas quadras poliesportivas. Gente, é tudo isso para você. Você não conhece? Dá um pulinho até aqui, o plantão de vendas. Você vai ver a maquete, vai ver detalhadamente tudo isso com o vendedor de plantão. Vale a pena, vem correndo, vem para cá. Raízes Campolim. Na região mais nobre da cidade e num local de fácil acesso, nasce o Raízes Campolim. Um empreendimento com toda a infraestrutura, para tornar a sua vida mais fácil e melhor. Dormitórios confortáveis e ambientes integrados, ganham amplitude associados a uma arejada varanda gourmet, que torna o ambiente ainda mais harmonioso e elegante. O Raízes Campolim dispõe de todo conforto e lazer. Academia, salão de festas, piscinas, quadra poliesportiva, salão de jogos e praças arborizadas. Farão de cada instante, um momento único e especial. Raízes Campolim. Tudo de bom que você merece. Realização, J.C. Moraes, empreendimentos imobiliários. Pioneiros em Sorocaba, na fabricação de aço cortado, dobrado e armado, o Cantinho do Ferro, além de distribuir aço para construção civil e produtos agropecuários, tem trabalhado para aumentar sua gama de produtos e expandir sua atuação no mercado. Pensando sempre em melhorar, passou a fabricar estruturas metálicas e pré-moldados de concreto. E para completar ainda mais o atendimento aos clientes, o Cantinho do Ferro também inaugurou a usina de concreto, sempre contando com alta tecnologia, equipamentos modernos, além de profissionais altamente capacitados, técnicos e engenheiros à disposição e plantão tira dúvidas para um atendimento personalizado e eficiente, atendendo um consumidor cada dia mais exigente e obras dos mais variados portes. E para facilitar ainda mais, o Cantinho do Ferro trabalha com frota própria, com entregas programadas semanalmente, de acordo com o cronograma e necessidade da obra. Procure um dos atendentes e faça um orçamento sem compromisso. Cantinho do Ferro, mais uma vez se preocupando com a realização dos seus sonhos. O nome é preciso, Absoluto, um edifício planejado para atender com esplendor e excelência. O lugar certo para viver em harmonia, pela tranquilidade de um espaço bem estruturado, que proporciona satisfação e entretenimento, associado ao bem-estar, lazer e qualidade de vida. O luxuoso prédio residencial Absoluto está localizado na região nobre do Campolim, que compreende a facilidade de hipermercados, bares e restaurantes, com a privacidade de habitar com conforto e praticidade. Absoluto, sua morada edificada com esplendor e magnificência. Gente de Palavra, um programa diferente, segunda a sexta, a partir das 23h30, com uma personalidade. Eu espero você. Na Prémodiza é assim, seja qual for o seu projeto, tudo é mais fácil e rápido. É rápido mesmo, hein? Show do bora! É melhor ser alegre que ser triste, alegria é melhor, coisa que existe, é assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza, é preciso um bocado de tristeza, se não se faz um samba, não. Atuando há 10 anos no mercado de concreto, a TotalMix é reconhecida pela qualidade de seus produtos e eficiência na prestação de serviços de concretagem. A TotalMix conta com uma excelente estrutura central dosadora, estruturas de alta tecnologia, funcionários atualizados e capacitados, equipamentos modernos e um laboratório próprio que garantem a satisfação dos construtores, além de uma frota de caminhões pronta para atender as necessidades dos seus clientes com pontualidade e satisfação. Focada em oferecer concretos a empreendimentos de todos os portes, a TotalMix assume não só um compromisso com seus clientes, mas também com a preservação do meio ambiente através de um rigoroso controle de qualidade. Atuante na cadeia de empresas sustentáveis, a TotalMix é a única empresa da região que recicla os escates de concretos das construções dos seus clientes, reutilizando o produto sem alteração das suas propriedades mecânicas. Garantia de vantagens ecológicas ao meio ambiente e vantagens econômicas ao cliente. TotalMix, a referência do concreto perto de você. E nesse aniversário de 358 anos, a nossa equipe vai dar um presente para você. Ela esteve na inauguração da fábrica da Toyota e traz todas as novidades para você. Acompanha com a gente. Este é o panorama da terceira fábrica da Toyota construída no Brasil. Agora em Sorocaba, construída no conceito Eco Factory, com 3 milhões e 700 mil quadrados de áreas, onde serão construídos os compactos étios. A cerimônia de abertura contou com diversas autoridades, como o ministro do Desenvolvimento e Indústria de Comércio Exterior, Fernando Pimentel, que na ocasião representou a presidenta Dilma Rousseff, governador de São Paulo, prefeito de Sorocaba, embaixador do Japão para o Brasil, entre outras autoridades. Na ocasião, o representante de Dilma Rousseff ressaltou que a vinda da empresa para o Brasil é um sinônimo de orgulho e um porto de investimento. Fábricas se abrindo. Portanto, o Brasil continua e vai continuar sempre sendo um porto seguro para o investimento daquelas empresas que, como a Toyota, querem vir produzir, gerar riqueza, gerar empregos, gerar bem-estar no nosso país. Durante a cerimônia, o presidente da Toyota Motor Corporation apresentou o compacto Etios, que será produzido em Sorocaba, e reforçou a importância da companhia, que está no Brasil há 54 anos, e argumentou que o veículo, quem faz, é a pista em que roda, e disse ainda que a Toyota quer crescer junto com o país, produzindo carros para brasileiros, feito por brasileiros. Até o atleta Zico, que marcou presença no evento, comentou que a vinda da Toyota em 58 trouxe sorte ao Brasil. E, até falando na minha área, queria agradecer a Toyota, porque justamente no ano que ela veio aqui para o Brasil, em 58, foi o ano que o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo. Então, eu acho que já nos trouxe muita felicidade. Faria um pedido ao presidente da Toyota para que, em 2014, montasse uma outra fábrica aqui, e pode ser que o Brasil seja campeão novamente. E é com essa energia positiva que o governador Geraldo Alckmin ressaltou a importância para o crescimento e ampliação de Sorocaba. Uma grande conquista para o Brasil, para São Paulo, para a região. A fábrica da Toyota, uma indústria de excelência na área automobilística, já com mais de 1.500 empregos, mais 1.500 nas Sistemistas, são mais de 3.000 empregos diretos na região. Para cada emprego direto, 4 empregos diretos, já mudando, transformando aqui a região. Hoje, duas horas antes da inauguração, já abrimos o novo complexo de viadutos na Castelo Branco. Então, foi feito um novo viaduto, as marginais e três rotatórias. Isso vai trazer um novo acesso à cidade de Sorocaba, um novo acesso à Avenida Itabugus, novo acesso ao polo industrial, ao parque tecnológico, mais oportunidade para a região. E começamos amanhã, porque já acertamos o problema do terreno, a concessionária e os proprietários, e uma passagem subterrânea de um veículo só, vai ser grandemente ampliada, para passar, inclusive, caminhão Cegonha. E novas alças de acesso, especialmente para o interior do Estado de São Paulo. São quatro meses de obra, e esse conjunto de obras também será entregue. Sorocaba terá uma terceira escola técnica, voltada à área metal-mecânica, voltada à área automobilística, e a FATEC aqui é uma das melhores que nós temos, e as engenharias, através aqui da Universidade. Para o prefeito Vitor Lipe, essa chegada da empresa em Sorocaba é um presente de aniversário. É o mês de aniversário da cidade, nós não poderíamos estar mais felizes, e principalmente por essa expectativa dessa área ter próximo de 4 milhões de metros quadrados. A Toyota é a líder mundial em venda de veículos, ela é o primeiro lugar em venda nos Estados Unidos, é o primeiro lugar no Japão, segundo lugar na Europa, e ela quer crescer no Brasil. Aqui ela ainda tem um segmento pequeno. Então, todo o crescimento da Toyota no Brasil deverá se dar principalmente na planta de Sorocaba para os próximos 15, 20 anos. Nós começamos esse trabalho há cinco anos, nós sempre dissemos que a Toyota, se ela escolhesse Sorocaba, é porque isso iria ser o melhor para a Toyota. E essa parceria, esse trabalho conjunto, nós realizamos inúmeras reuniões, para vocês terem uma ideia do planejamento da Toyota, uma dos sistemas, uma dos métodos da Toyota trabalhar, ela planejar 60, 70% e executar em 30, 40%. Foi assim nessa planta. O secretário de Desenvolvimento Econômico reforçou sobre esse ganho para Sorocaba. Um presentão, né? Porque o investimento dessa natureza para uma região muda praticamente a situação econômica e o desenvolvimento da região. E nós, com esse trabalho de cinco anos, praticamente, para trazer a Toyota para cá, depois da definição da implantação da fábrica e o trabalho que a Prefeitura, com todas as secretarias envolvidas, veio executando, hoje, logicamente, nós estamos realizando o nosso sonho. A cerimônia ainda foi marcada com o anúncio de ampliação dos investimentos da Toyota no Brasil, com a decisão de construir uma nova fábrica de motores em Porto Feliz. E, por fim, a cerimônia da quebra do barril, simbolizando a abertura de um caminho afortunado. Vocês viram quantos benefícios para a cidade de Sorocaba? E não só trazido pela Toyota, mas as fábricas que também a Toyota vai trazer em todo o seu entorno, sem falar do parque tecnológico, enfim, uma série de coisas boas nesse 358 anos da nossa querida Sorocaba. E agora vamos a um intervalo comercial e voltamos já já com mais TV Imóveis para você. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Vamos ver agora um pouquinho sobre a preemodiza, sobre a agilidade na construção, sobre a a qualidade, enfim, tudo sobre a Premodiza no filme. Mas antes eu queria falar uma coisa para vocês. Você que assiste e que conhece a Premodiza e acha que a Premodiza só constrói grandes obras, não, você está enganado, não é não. A Premodiza faz também pequenos barracões, obras médias, obras de grande porte. A Premodiza atende você desde uma pequena obra até uma grande obra, com a mesma qualidade, a mesma rapidez e o mesmo padrão. Vale a pena, assista o filme aí da Premodiza. Na Premodiza é assim, seja qual for o seu projeto, tudo é mais fácil e rápido. Rápido mesmo, hein? Show de bola! A MAD Centro tem a qualidade e variedade que completam o seu projeto. Atendemos Sorocaba e toda a região com as melhores opções para movelaria, decoração e acabamento das maiores marcas do mercado. Aqui você encontra fórmicas, puxadores, ferragens e aramados em geral. Oferecemos uma equipe qualificada e o maior estoque da região, para atender construtores, projetistas, arquitetos, marceneiros, decoradores e designers, com uma linha completa de chapas em MDF, MDP e madeirados para construção civil. Na MAD Centro, o profissional encontra tudo aquilo que precisa para dar qualidade, beleza e durabilidade a todo tipo de projeto, além de atendimento personalizado e especializado para tirar todas as suas dúvidas, oferecendo sempre a melhor opção para você. Temos também entrega grátis e as melhores formas de pagamento. Venha nos conhecer e faça como os melhores profissionais do mercado. Vá direto à rua Terêncio Costa Dias, número 838. Na Hidráulica Rei, além de você pagar barato, você ainda participa da promoção Complete a sua casa na Hidráulica Rei e concorre a um carro zerinho, zerinho. Esse Fiat Uno que está aqui, pode ser seu. E outra, quanto mais você compra, mais você participa e mais chance de ganhar você tem. E além de que, tudo em 10 vezes sem juros. Você não veio ainda? Está esperando o quê? Vem para cá. Especializada em materiais hidráulicos e líder do segmento na região, A Hidráulica Rei oferece os melhores materiais hidráulicos. Metais, louças sanitárias, cubas, tubos, aço, enfim. Uma variedade de produtos com as marcas mais renomadas do setor. Além dos serviços diferenciados com entrega gratuita, visita na obra. Preços competitivos, promotores técnicos, produtos à pronta entrega e estacionamento próprio. Complete sua casa na Hidráulica Rei. Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, número 1290. Telefone 3224-5400. É, que pena, também acho. Estamos chegando a mais um final do TV Imóveis. A todos que nos acompanham e querem fazer parte da parceria com o TV Imóveis, entre em contato conosco por esse telefone ou esse e-mail que está no seu vídeo e nós mandaremos até você um representante para maiores informações. A todos que nos assistiram, até a semana que vem, o novo TV Imóveis. E a vocês todos, a toda a cidade de Sorocaba, o nosso parabéns. Um abraço. É melhor ser alegre que ser triste. A alegria é melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza É preciso um bocado de tristeza É preciso um bocado de tristeza Se não se faz um samba, não Era uma vez uma casca de banana Veio a reciclagem e a transformou em adubo Que vira produção agrícola e até energia Você tem um papel importante nessa história Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido Separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata